Três recomendações às terças e hoje vou falar de três locais que eu gostava de visitar fisicamente por culpa de livros. Confuso? Se calhar um pouco. Um dos sítios que eu gostava bastante de conhecer e de explorar era a Irlanda. Talvez um pouco por culpa de Seven Waters e Juliette Morellier, mas não só. Existem outros livros que me fizeram gostar de conhecer a Irlanda. Já estive num local em Portugal que poderá ser o mais próximo que nós temos do verde irlandês, que é os Açores. É a nossa Irlanda portuguesa, apesar disto soar estranho, porque os Açores são os Açores, não são a Irlanda. Mas, em particular, a Ilha do Pico é talvez aquilo que eu estive mais próximo de descrições, como algumas das descrições que aparecem na série Seven Waters. Portanto, para quem queira viajar cá dentro, bem, agora se calhar ainda não é possível fazer isso, mas, para o quanto for possível, e queiram visitar, visitem os Açores, ou visitem a Irlanda, se puderem. Ainda no continente europeu, a Escócia, ou o norte de Inglaterra. Este livro, em particular, que eu vos estou a mostrar é o Raven Black, da Anne Cleaves, e é um livro que faz parte da série Shetland. Shetland é uma ilha bem no norte, assim, no norte, mais norte do norte de Inglaterra. E é uma zona que eu gostava bastante de se conhecer, porque é fria, chuvosa, ou não estivéssemos a falar do Reino Unido, não é, obviamente. Mas é uma zona que tem paisagens muito bonitas, que eu acho que me faz lembrar, algumas daquelas que eu já vi, me faz lembrar um bocadinho o nosso Oeste. Isto não era suposto ser uma comparação de outros países com Portugal, mas eu sou do Oeste, do litoral Oeste, aliás, mais especificamente. Essa zona maravilhosa e bastante ventosa deste país, e eu acho que algumas das paisagens do norte da Escócia são semelhantes, são muito bonitas, e eu gostava de conhecer ao Viviacouras. Seria mais fácil explorar essa zona se fosse de carro, coisa que não me vais a fazer, portanto, não sei se alguma vez irá acontecer ou não, também não estou muito preocupada com isso, posso sempre visitar Shetland através dos livros da Anne Cleaves, ou de outros livros que se passam na Escócia, que tenho também vários, porque é uma zona que eu acho interessante, ou posso sempre ver a série da Shetland, ou a série da... outra série da Anne Cleaves, que agora me está a dar uma branca descomunal, que é os da Vera Stanhope, e dá para conhecer um pouco dessa zona fantástica que eu acho que iria gostar muito de conhecer. E por último, um dos sítios que aparece na entrevista de vampiro, da Anne Rice, mas aparece em vários outros livros, e é um sítio que eu não gosto bastante de ler livros que se passem lá, e é um dos poucos sítios nos Estados Unidos que eu gostava de conhecer, que é Nova Orleans. Mas é uma cidade que tem uma mistura de culturas muito grande, tem uma mistura de cultura francesa, com crioulos, com tudo e mais alguma coisa. A comida de lá parece ser extremamente fascinante, extremamente frita também, mas parece-me ser fascinante e saborosa também, que nem toda a comida nos Estados Unidos tem a arte de ser saboroso, ou saborosa, neste caso, porque estamos a falar de comida no feminino. Mas a comida da zona de Nova Orleans tem a arte de ser boa. A própria cidade de Nova Orleans, pelo menos a zona velha e a zona que ainda está de pé, porque houve muitas coisas que ficaram destruídas com o Catarina, é uma zona que eu gostava bastante de conhecer. E também a zona mais rural, mas essa parte aí eu não estou tão interessada em conhecer, mas parece-me ser também uma zona interessante. Todos os livros que eu já li que falam sobre Nova Orleans parece-me ser fascinante. Isso é um dos poucos sítios que eu gostava de conhecer, e agora já estou a andar às voltas. Portanto, Escócia, Irlanda, Nova Orleans. Digam-me nos comentários alguns sítios que vocês conheceram através dos livros ou séries de televisão e que gostavam de conhecer ao vivo e a cores. E se conhecerem outros livros que se passem nestes locais, repito, Escócia, Irlanda, Nova Orleans, que tenham gostado muito de ler, recomendem-me nos comentários porque são sítios que eu adorava voltar a visitar, mesmo que seja só em livros. Até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto